Me desmancho Na presença de um Deus que não tem fim Estasiado Na beleza desta santidade Onde os anjos temem até ficar de pé Entregamos as coroas aos Teus pés Declaramos Tu somente és santo Tu somente és bom Declaramos Tu somente és digno O que somos vem de Ti Numa só voz Toda criação canta para Ti É um hino Para o Deus que era e é e há de vir Declaramos Tu somente és santo Tu somente és bom Declaramos Declaramos Tu somente és digno O que somos vem de Ti Declaramos Declaramos Tu somente és santo Tu somente és digno Declaramos Tu somente és digno O que somos vem de Ti Abre e exaltados Sobre as nações Abre e exaltados Sobre os troncos Abre e exaltados Sobre os reis Tu somente és digno Tu somente és Deus É da sua voz Abre e exaltados Sobre as nações Abre e exaltados Sobre os troncos Abre e exaltados Sobre os reis Tu somente és Deus Declaramos Tu somente és santo Declaramos que Tu somente és digno Do que somos em Ti Declaramos que Tu somente és digno E não há outro, não há outro, não há outro Declaramos que Tu somente és digno Do que somos em Ti Declaramos que Tu somente és digno Do que somos em Ti Declaramos que Tu somente és digno Do que somos em Ti Te louvamos, Deus! Amém! 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 Amém!